Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois eu lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Tô triste com um negócio desse Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Tô triste com um negócio desse Devino a mais o boizinho É mais uma Brasil Chama pai Pensa numa caseira que vai dar Procura uma boca similar A sua O corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar Entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci Num app de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma trova de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Ter que me arrumar Entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci num app de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo É isso que seu adeus tá dizendo É isso que seu adeus tá dizendo Tava de boa aqui sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Suas mentiras Suas mentiras tava tão diferente Mas como de costume Só me usou pra causar ciúme Só mentiu Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex A parte boa aqui sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Suas mentiras tava tão diferente Mas como de costume Só me usou Pra causar ciúme Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Só mentiu Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou mais uma vez Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem me lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sogue você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era enfrentar o colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem me lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sogue você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era enfrentar o colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Mais uma do repertório, meu boizinho É a cachaça entrando e a verdade saindo Chama! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se vê A gente se chama Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma boca já dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chegar E agora tá sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo E numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça Com a própria boca Por que você não sair de casa Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chegar E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir E ao invés de bater boca E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça Com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Essa é pra tocar no seu coração Chama boy Vai Imagine sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Imagine sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando eu te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro Na sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta Eu deixei escapar Não passa na minha cara Sei que estou ergado O erro foi só meu Por ter te machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a boca do meu áudio Não passa de um traço Pra que bloquear E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar E esse foi o erro Que aprendi a consertar Oi Eu sou o ex A sua vida atual Por favor não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta Eu deixei escapar Não passa na minha cara Sei que estou ergado O erro foi só meu Por ter te machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a boca do meu áudio Não passa de um traço Pra que bloquear E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço Pra que bloquear E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar E esse foi o erro Que aprendi Foi Responde aí Como é que você tá Teve um novo áudio Repertório atualizado Fluxo dos fluxos Chama boy Veja só você Por aí Sofrendo Beba outra Doce Porque eu sei Que tá doendo E eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não Saia da sua vida Saia da sua vida E beba sua pabulagem Com cachaça Se queimou a língua E se ia ir com a brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não Saia da sua vida Saia da sua vida E beba sua pabulagem Com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Fica na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Comprigo ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Da sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Simão boa Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Da sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Quem não sabe pra onde quer E qualquer pessoa é destino Olha aí a consequência Eu tô no auge da carência Tentando encontrar Tentando encontrar Um amor Alguém para somar Alguém que não me queira Só pra me usar E depois descartar Eu tô cansado De fazer escolher Errada E de me envolver Com gente Que não presta Coração Só erra Coração Miséra Eu tô cansado De fazer escolher Errada E de me envolver Com gente Que não presta Coração Só erra Coração Miséra Tentando encontrar Um amor Alguém para somar Alguém que não me queira Só pra me usar E depois descartar Eu tô cansado De fazer escolher Errada E de me envolver Com gente Que não presta Coração Só erra Coração Miséra Eu tô cansado De fazer escolher Errada E de me envolver Com gente Que não presta Coração Só erra Coração Miséra Coração Miséra Coração Miséra Não precisa confessar O seu corpo fala o que tua boca mente Quando eu tô presente Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão Conexão Tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão Tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão Tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Repertório atualizado Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar E quando você some Sei que ele tá lá Fazendo amor Com o meu amor Tirando a roupa Que eu tirava Fazendo amor Com o meu amor Passando a mão Onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Que quando você some Sei que ele tá lá Fazendo amor Com o meu amor Tirando a roupa Que eu tirava Fazendo amor Com o meu amor Passando a mão Onde eu passava Fazendo amor Com o meu amor Tirando a roupa Que eu tirava Fazendo amor Com o meu amor Passando a mão Onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Sucesso do meu parceiro Marquinhos Tavares Alô Mariano Tamo junto meu brother Chama Sozinho nessa sexta-feira Na mão um copo de cerveja E a certeza que ela não vem Mais uma noite eu vou dormir sem Sentimentalmente abalado Visivelmente castigado O meu coração tá batendo A base de algo Será que você não tem pena de mim? A tua ausência me deixou assim Tá doendo Mais que pedra no rir Doendo Mais que pedra no rir Será que você não tem pena de mim? A tua ausência me deixou assim Tá doendo Mais que pedra no rir Doendo Mais que pedra no rir Sentimentalmente abalado Visivelmente castigado O meu coração tá batendo O meu coração tá batendo A base de algo Será que você não tem pena de mim? A tua ausência me deixou assim Tá doendo Mais que pedra no rir Doendo Mais que pedra no rir Será que você não tem pena de mim? A tua ausência me deixou assim Tá doendo mais que pedra no rio Doendo mais que pedra no rio Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E todo o teu cabelo em dor Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no guardanapo Alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou teu número Um único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta E essa música eu quero oferecer Pra todos os caminhoneiros e motoristas de aplicativo de todo o Brasil Escuta o vozinho Alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Você foi embora Fui atrás, não encontrei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta